Quero comentar o que acabou de sair numa pesquisa feita pela Associação Médica dos Médicos do Brasil. A Associação Medicina do Brasil chegou à seguinte conclusão, que a coisa que mais altera o humor do brasileiro ao longo do dia é o tempo que você dormiu à noite. O tempo que você dorme é que vai determinar se você vai passar o dia dando patada nos outros e até mesmo o seu nível de felicidade pessoal. Então muitas vezes eu e você como cristãos, a gente está assim, pôndo culpa no capeta, né? O diabo se levantou. Eu acho que não tem nem cadeira no inferno, porque o cara fica só de pé, porque todo crente que eu encontro fala pra mim que o capeta levantou. Não senta mais o miserável. Não tem a ver tanto com o capeta. Às vezes a gente está triste, sofrendo, sabe por quê? Porque a gente não dorme, a gente não come direito, a gente não faz uma ginástica. Então a gente trata mal o nosso corpo, mas quer ter uma vida de super-herói, sabe? Quer levantar de manhã assim todo clar quente, toda mulher maravilha e sair voando pro céu. Essa mesma pesquisa mostrou que se você dormir menos de seis horas, a sua irritabilidade ao longo do dia aumenta em 30%. Então se você dormir menos de seis horas, se você ia ficar nervoso um X, você fica nervoso um X e um terço. Ou seja, eu não gostaria de estar perto de você. E que se você dormir menos de seis horas durante muitos anos, envelhece o seu cérebro em até sete anos. Você fica ao envelhecimento do funcionamento do seu cérebro, se isso for algo feito a longo prazo. Eu e você precisamos cuidar da nossa saúde. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como o templo do Espírito Santo que é, ele precisa ser tratado com muito carinho. O corpo é muito sensível. A gente está num mundo onde a gente está sujeito a doença, está sujeito a muita coisa que a gente não controla. Mas aquilo que a gente controla, a gente tem que cuidar. Temos que cuidar no horário de dormir, temos que cuidar no horário de levantar, exercício, comida, fazer bem a gente mesmo. Por isso é importante você não se autodestruir. O processo de autodestruição não é algo que Cristo pediu. Por exemplo, um jejum, alguma coisa que você faz pra agradar a Deus, você vai trabalhar num congresso na igreja, e aí você exagera ali dois, três dias mais acordado, sem comer direito. Não tem problema. Mas fazer disso um padrão de vida, nunca dormir bem, nunca comer bem, nunca se cuidar, isso aí não é bom. Cuida do seu corpo, você vai descobrir que, assim, seu nível de felicidade, de otimismo vai aumentar, e você vai descobrir que nem sempre o diabo se levantou. O capeta, ele também senta também. Ele não fica só de pé se levantando contra eu e você. Muitas vezes o que estamos vivendo não é levante do diabo, é levante da gente contra a gente mesmo, porque a gente não cuida da gente mesmo. Cuida de você, filho, porque aí você vai ficar mais alegre e o mundo agradece.